Aí gente, tem o quartzo, né? Dá a impressão que é azulado, mas é o fundo E impregnado desse negócio preto aqui Parece um piche E tá tão dentro que parece que ele fica O quartzo mesmo dá a impressão que ficou preto É, aquilo era... Isso aqui é uma espécie de geodo, né? Mais partes aqui pra sair Será que vai estar tudo de boiado? Acho que não Acho que vai ter um pedaço inteiro aqui Não sei se dá pra ver na imagem, pessoal Tem outra... Dá como se fosse uma... Melancia, um melão, né? Algumas pontas facetadas soltam Outras ficam grudadas A gente torce pra ficar grudado Porque a gente não vai lapidar mesmo Então se ela estiver tudo juntinha Fica mais bonito Ih, tem uma pedra de ferro ali Ah, será que vai estar grudado? Não sei Mas é que não, né? É essa Olha lá o restante dela ali, ó É Tem uma ponta aqui Se a gente bobear, joga fora Se cair naquele buraco de água de chuva ali Nunca mais Trator, né? Levanta aí Deixa eu mandar um pouquinho o trator Ó, pessoal Nossos dias aqui estão... Estão... Chegando ao final Nesse lugar de pegar pedra Porque... Como vocês estão vendo aí A máquina limpando lá no alto, ó Tá sendo construído um loteamento novo aqui Enquanto chegar nesse ponto que a gente tá, né? Realmente eles vão cercar E aí... Isso aqui é uma beira de estrada Tá aberto Aí não vai mais poder tirar Aí resta a gente conversar com os moradores depois aqui Se construiu uma casa aqui em cima E falou, ó, em baixo dessa casa Deve ter uns cristal aí Se quiser furar Aí... Tá aberto Tá aberto